Eu sou estudante do Serviço Educacional Lá em Saúde e nós estamos aqui vendendo uma literatura e eu estava vendendo três livros era O Grande Conflito, O Lá Sem Sombras e Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana e O Lá Sem Sombras é um lá adventista com outro nome e ele foi ouvindo e foi ouvindo quando eu terminei a oferta, ele falou assim olha, desses três livros o melhor de todos é esse conflito aqui e eu falei, é verdade falei, pronto, vai comprar ele disse, sabe por que eu acho? aí abriu a gaveta assim e tirou um conflito ele disse, porque eu estou estudando ele e o conflito dele estava assim sabe quando o livro está todo usado ele abriu e estava todo grifado e eu disse, o que padre? o senhor está estudando o Grande Conflito? falei, estou essa escritura Ellen White, ela é fantástica eu falei, bem, então vai comprar o outro aí eu pensei mas ele disse assim, olha filho eu sei muito bem quem são os adventistas do sétimo dia eu tenho estudado muito os escritos da Ellen White me levou para o canto da biblioteca assim abriu toda a coleção do Espírito Proficia toda não tinha um livro faltando ainda saia contando para ver tudo ele falou assim, já li todos mas esse aqui, o conflito é o que eu estou estudando porque ele fala dos eventos finais falei, mas padre, então o senhor sabe da verdade do sábado? ele falou, é o dia do senhor falei, mas o sábado é o dia do senhor? e por que que o senhor então não guarda o sábado? ele disse assim, eu guardo aqui na minha paróquia não compro nem vendo, não faço nada de sábado é um dia de comunhão, então é o Deus aqui falei, mas e por que o senhor não vai na igreja adventista? e por que o senhor não vira adventista? ele falou assim, olha, a igreja adventista não está preparada para receber não só eu, mas muitos padres que estão estudando a profecia falei, mas como assim? e ele me disse uma coisa que eu me arrepiei quando eu conto eu ainda fico arrepiado faz muito tempo isso talvez o padre já até morreu mas eu vou dizer para vocês ele disse para mim o seguinte que algumas vezes como ele era um estudioso das profecias da bíblia e de Alan White ele foi convidado para ir em Itaici na conferência nacional dos bispos e ele foi convidado e ele disse que é de madrugada os bispos se reuniam um grupo de bispos se reuniam para estudar o grande conflito e estudar as profecias e ele disse, olha há muitos bispos da igreja católica que sabem que a igreja adventista tem a verdade há muitos bispos da igreja católica estudando as profecias e eles estão esperando a hora certa quando Deus vai chamar sai dela povo meu e eles vão sair e vão levar milhares de católicos com ele e eu fiquei impressionado e ele disse uma frase que era de Alan White ele disse, olha vocês adventistas têm recebido muita luz mas vocês não têm andado nela eu queria enfiar a cabeça num buraco mas não tinha buraco para enfiar a cabeça olha, quando eu dei a minha oferta e entrei para falar com o padre era onze da manhã onze, onze e meia eu saí de lá era cinco e meia da tarde nós passamos a tarde conversando eu quando saí no beiradão do rio olhei as estrelas estavam começando a sair porque lá escurece cinco horas meio cedo naquela época do ano e eu fiquei pensando assim vendo a brisa do rio e eu disse o Espírito do Senhor está se movendo no planeta Terra e nós não sabemos Deus está fazendo uma obra tremenda, irmãos nós não sabemos nós precisamos participar dessa obra nós temos que cuidar porque agora vem o segundo texto parece que a medida que vai o próximo vai esquentando aqui próximo frisou ok olha o que diz a serva do Senhor no grande conflito, ok no capítulo 18 do Apocalipse o povo de Deus é convidado a sair de de acordo com esta passagem muitos do povo de Deus ainda devem estar em e em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo sem dúvida nas várias igrejas que professam a fé eu pensei que era a igreja adventista eu pensei que a maioria dos seguidores de Cristo estariam na igreja adventista e agora meus queridos as vezes a gente vê pentencostais e pessoas sinceras andando por ai e sendo fiel a palavra e vão ao culto e vão a igreja e as vezes tem reuniões de oração todas as noites e essas igrejas são tudo cheias eu fico pensando assim mas o povo do Senhor as vezes é tão relapso na sua fidelidade a Deus são três reuniões por semana e as vezes a gente não fazemos o sacrifício ou porque moramos longe ou porque está chovendo está frio e muitas vezes esses que estão em Babilônia com essa fidelidade com esse fervor eles estão lá esperando esse anjo voar e clamar sai dela povo meu para eles saírem e olhem o que diz o próximo texto próximo apesar das trevas espirituais olhem bem a expressão apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se ainda em sua comunhão grande conflito página 390 irmãos quando eu descobri esse texto olha eu vou dizer para vocês eu sou adventista desde o beijo mas faz mais ou menos um ano que eu descobri esses textos eles estavam sempre lá mas eu nunca li e acho que muitos de vocês nunca leram mas eu senti um frio na espinha porque nós as vezes temos um comportamento exclusivista que somos o povo de Deus que somos o melhor que temos a verdade que vamos para o céu que está todo mundo com o passaporte carimbado e vivemos essa mornidão espiritual e a serva do Senhor agora vem e diz assim que a maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda estão na comunhão das igrejas de Babilônia irmãos isso é um alerta para nós adventistas isso deve nos levar a uma reflexão a um exame íntimo de coração porque o nosso fervor cristão talvez esteja deficiente eu não sei mas nós precisamos examinar mais profundamente as profecias e buscar estudar a palavra para que quando esse tempo chegar nós estejamos preparados estejamos aptos e possamos realmente participar desse grande movimento que o anjo de Apocalipse de 18 vai fazer no planeta Terra iluminando com a glória de Deus eu me lembro de uma vez que eu estava dando um estudo bíblico pela internet para uma moça em São Paulo e ela era da Igreja Universal do Reino de Deus e cada semana que a gente ia estudando a Bíblia ela ficava maravilhada encantada com as verdades do adventismo ela bebia e finalmente ela eu disse a ela procure uma igreja adventista e fui lá achei uma igreja e disse vai à igreja adventista e ela começou a frequentar a igreja adventista um dia ela mandou uma mensagem para mim ela disse assim pastor eu estou encantado com a verdade mas eu vou lhe dizer uma coisa eu vinha da Igreja Universal do Reino de Deus e na Igreja Universal do Reino de Deus as pessoas elas pregam a mentira como se ela fosse verdade e agora que eu estou frequentando a igreja adventista parece que a igreja adventista as pessoas elas vivem e pregam a verdade como se ela fosse mentira porque elas são tão frias não há fervor espiritual não há aquele fervor cristão a gente não sente aquele entusiasmo aquele gozo da falta de Jesus nas nossas igrejas eu sinto falta disso meus queridos nós não podemos permitir que a nossa fé fique formalista nós não podemos permitir que a nossa fé continue nesse estágio de mornidão Deus está nos convocando para um reavivamento e uma reforma Deus está nos convocando para a gente experimentar o poder dele sendo derramado na nossa vida nós temos que fazer uma obra de purificação em nosso coração tem havido muita polêmica na igreja pode ir para o cinema não pode pode ver filme não pode pode fazer aquilo não pode jovens nós precisamos nos santificar eu mesmo quando pastor costumava ir no blockbuster alugar meus filmes e assistir meus filmes e vivia uma vida muito confortável e não tinha vontade nem de orar nem de estudar a Bíblia e quando foi um dia Deus tocou no meu coração e eu disse vou ficar seis meses sem assistir nenhum filme de Hollywood e depois de seis meses nasceu no coração o desejo de ler a Bíblia nasceu no coração o desejo de orar nasceu no coração o desejo de cantar eu fiquei assustado com o que aconteceu com a minha mente com o meu coração depois que eu bani os filmes de Hollywood hoje o desejo de o desejo de